Olá, eu sou Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do programa Conexão TV USP, uma produção da TV USP Piracicaba ligada à divisão de comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E com a aproximação do Dia Mundial da Água, a Prefeitura Municipal de Piracicaba, através de diversas de suas secretarias e entidades parceiras, vai realizar nos dias 22 e 23 a Semana da Água. E para conversar conosco um pouquinho sobre isso, eu tenho o prazer de receber a Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento, a engenheira agrônoma Nancy Tami. Nancy, eu começo então agradecendo por aceitar o nosso convite para participar do programa Conexão TV USP. Fabiana, a alegria é minha, o agradecimento é meu, ainda mais primeiro com a USP, com você, e um tema tão importante como essa Semana da Água que nós vamos conversar agora. Então, eu que agradeço. Agora, da onde que nasce essa iniciativa? Nós estamos falando de uma atividade municipal que nasce no Bojo, de uma atividade internacional, que é o Dia Mundial da Água. Para quem nos assiste e não tem tanta familiaridade com o tema, seria possível fazer aí um resgate, um breve resgate histórico da iniciativa? E por que ela é tão importante? Bom, a água acho que é um tema extremamente, sempre foi importante e está cada vez mais, né? Eu acho que não tem como enxergar isso. E no caso aqui específico da semana, ela foi criada, então a ONU cria esse momento, essa semana, no sentido, no esforço comunitário e internacional. Por quê? Para colocar em pauta esse tema e questões essenciais em relação aos recursos hídricos. E falar na água é falar em um tema essencial. E também a água, ela está lá no Objetivo 6 da Agenda de 2030, que a gente ouve tanto falar. O Objetivo 6 é relativo à água, quando ela trata do acesso universal e equitativo da água potável e também saneamento até 2030. A gente sabe que essas metas são difíceis de cumprir e que nós temos aí ações, programas, ação conjunta internacional no sentido de a gente caminhar para obter esse resultado. Acho que de modo bastante genérico é isso, né? A gente sabe que está tendo uma perda grande da superfície de água, a gente sabe que isso é em função de vários, acho que outros fatores que a gente vai conversar aqui. E a ONU também, ela fala uma coisa, ela dá um dado bastante interessante, né? Ela fala que a gente vai ter falta de água de cerca de 5 bilhões de pessoas até 2050. Isso é metade da população estimada no mundo, no planeta, até 2050. Então, é gritante, né? Não é só importante, é um tema que está gritando para nós que tem que ser feito alguma coisa. Isso é importante, né? Sempre lembrando-se que apesar de estarmos no chamado planeta água, né? Boa parte, a grande maioria da água encontrada no planeta é a água salgada imprópria para consumo humano. Uma pequena parcela seria água doce, água potável, água que poderia ser consumida pelo ser humano, o que torna o tema ainda mais urgente. Agora, o que tem sido feito para reverter essa situação? Na verdade, eu lanço uma pergunta talvez mais provocativa. É possível reverter uma situação na qual se prevê que em poucos anos metade da população mundial vai ter carência de água potável? Fabiana, é um tema tão amplo, né? Tão complexo, porque ele diz respeito ao modo de vida que nós escolhemos, ao sistema vigente que nós escolhemos, onde tudo é descartável. Você fala, o que a água tem a ver com isso? Muito, muito. Porque a hora que nós desmatamos, né? A hora que nós desmatamos, quando nós não protegemos as nossas nascentes, quando nós saímos através de exploração, de garimpo, o ouro vale muito mais que a água, que era em abundância, quando nós temos os aquíferos comprometidos. Então, é possível, sim, só que é um modo de viver, e é um modo, é uma consciência global, que eu acho que está aumentando bastante, tem aumentado. A gente vê nas pesquisas, por exemplo, tem uma pesquisa recente em que a população está muito mais sensível às mudanças ambientais, climáticas, à questão da sustentabilidade do planeta, do que nas questões econômicas. Economia importante é, é o famoso tripé, que isso aí não basta, né? Quando a gente fala economicamente, no lado econômico, quando nós falamos no ambiental, no social e também no cultural. Quer dizer, mas qual é o peso disso tudo? Enquanto a gente tiver impactos na natureza, da maneira que nós estamos vendo, a tendência da água potável, e que a gente já está vendo essa escassez, nós já estamos tendo, em vários locais do planeta, os refugiados do clima, os refugiados da água também. Então, isso nós já estamos assistindo. Agora, é possível reverter. E eu acredito, sabe, Fabiana, eu acredito muito nas ações locais. É o tal do pensamento global, do pensamento local, das ações locais, mas a gente tem que entender o contexto. Está aí, você trabalhou bem, a gente vem falando da ONU, das questões internacionais, até a gente cair no município, né? E nós temos que fazer a tarefa de casa. Então, no município, dá para nós fazermos muita coisa. Nas bacias, porque a água, ela não põe a divisa, né? Ela não coloca para a gente aqui o que está montante nosso, nós estamos recebendo, aquilo que está juzante, está para baixo de nós, está recebendo aquilo também que nós colocamos. Então, a água, de certa forma, ela faz com que todos nós, a gente precisa trabalhar no coletivo. Então, Piracicaba pode fazer bem suas lições, mas se os municípios que estão ali, acima do nosso rio, ou a gente preserva as nascentes, a gente tem as áreas de proteção permanente, faz reserva legal, mas o entorno faz, os impactos, eles são sentidos também por nós. Então, por isso que quando a gente fala e a ONU se preocupa, como também é um esforço comunitário mesmo, internacional. Então, cada comunidade fazendo o seu papel, e aí a gente pode falar sobre algumas práticas aqui, se você quiser, alguns exemplos, são vários exemplos interessantes, e nós precisamos valorizar, fazer a nossa parte e ter interlocução com aqueles que estão nessa luta conjunta. Então, nós quanto município, nós quanto região, nós quanto estado, nós quanto bacia, e ter essa participação conjunta em ações que possam reverter isso o mais rápido possível. É, com certeza, né? Quer dizer, tudo nasce do âmbito local e vai ganhando proporção. Se cada um fizer no âmbito da sua região de influência, o resultado final, com certeza, tende a ser muito mais promissor. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção, nós vamos falar na sequência, no próximo bloco, sobre as iniciativas aqui na nossa região. Mas algo que, com certeza, chama muito a atenção é que esses próprios dados da ONU falam que 69% das captações anuais de água a nível mundial, elas acontecem por conta da agricultura. Então, irrigação, pecuária, agricultura, fazem com que esse seja o setor que mais consome água no planeta hoje. E nós temos aqui hoje a nossa secretária, que é engenheira agrônoma, quer dizer, uma especialista, uma autoridade no assunto, demonstrando preocupação pelo tema. Sendo que, muitas vezes, de forma muito precipitada, a agricultura, ela acaba, por falta, né, de um aprofundamento do tema sendo taxada ou vista por muita gente como uma grande vilã nesse processo. De que forma a agricultura pode, enquanto grande consumidora de água, contribuir para a reversão dessa situação, na tua opinião, enquanto uma engenheira agrônoma experiente, com conhecimento da área? Acho que são alguns pontos, né? Primeiro que nós realmente, assim como outros setores, a gente passa a ver que essa água não é recurso também natural e inesgotável, né? Ela pode se esgotar. E quando nós falamos no uso, talvez um desperdício, a gente tem cada vez mais aí a pesquisa a nosso favor. Por isso, defender também tanto, né, a pesquisa no nosso país, órgãos como a própria Exalc, como a Embrapa, Instituto Agronômico, que merecem, assim, louvor por desenvolver, por exemplo, sementes mais adequadas, variedades mais adequadas para o clima. Também nós temos aí equipamentos hoje de mais precisão. Então, a irrigação, ela não é mais feita como era há uns tempos atrás. Hoje ela tem muito mais precisão, mas tem muito para melhorar. as culturas mais adequadas para o solo e para o clima, aí entra a capacidade de uso dos solos, né? A gente tem esse mapeamento, talvez mais numa lei de estímulo, né, do que só no controle. Então, o que a gente... Tendo as culturas mais adequadas, nós vamos usar menos água também. Tendo equipamentos mais adequados, a gente vai otimizar esse uso de água. E as variedades também, né? usar isso dentro do ano, né? A gente tem tido variações climáticas, então, ao mesmo tempo, aquilo que a gente usa indiscriminadamente, também nós estamos tendo as mudanças climáticas, que onde o ciclo da cultura também tem sido alterado. Mas isso quando a gente pensa numa economia mais... Uma agricultura mais em larga escala, na exportação, nas divisas. Só que tem algo, Fabiano, que eu acho que é muito valoroso e nós temos trabalhado muito aqui no município. Acho que a gente tem que voltar também um pouco mais para a segurança alimentar, para a economia circular e para que os municípios possam produzir, no próprio município, aquilo que é consumido ali. Isso também, eu acho que com isso também há uma economia e há, como que eu posso dizer, um centrar de recursos para que a gente possa ter isso de uma forma mais sustentável. Então, hoje, a gente produz muita coisa longe e aí tem o transporte, muitas vezes até com consumo de insumos e de água, e quando isso... Muita coisa pode ser produzida para abastecer a mesa do consumidor ou do munícipe. Então, nós temos aí uma agricultura de larga escala, onde, sem dúvida nenhuma, uma pesquisa importantíssima, não só das sementes, das variedades, da questão dos equipamentos de mais precisão, e nós temos também um olhar, isso, o mundo está voltando para isso, da gente produzir no próprio município aquilo que a gente pode consumir como isso. Os municípios, por sua vez, também têm que trabalhar o mapeamento, capacidade de uso dos seus solos, para a gente usar e estimular que as culturas mais adequadas adequadas para aquele solo, para aquele clima, para aquela declividade, enfim, dentro do abastecimento também municipal. Mas tem muito para evoluir, com certeza, eu acho que a gente tem muito para avançar em todos os setores, conscientização, pesquisa, legislação, eu acho que é um tripé isso, é um tripé que eu acho que vai sustentando as mudanças. O programa Conexão TV USP, hoje conversando com a secretária municipal de agricultura e abastecimento de Piracicaba, a engenheira Nancy Tami, vai para um rápido intervalo, mas já volta, não saia daí. Prevenir a obesidade infantil é uma aventura para crianças, pais e responsáveis também. São três passos. 1. Alimentação saudável. Estimule a criançada a participar da escolha dos alimentos e do preparo das refeições. 2. Atividade física. Jogue junto, brinque, pule, corra. 3. Mais brincadeiras e atividades ao ar livre. Fazem bem para o corpo e a mente. Vamos prevenir a obesidade infantil. 1, 2, 3 e já! Ministério da Saúde. Governo Federal. Pátria amada Brasil. Fim de semana tá chegando, feriado tá logo ali. Vou voar pegar a estrada e o paraíso descobrir. De paisagem em paisagem pelas trilhas do país. Mergulho a lavar minha alma. Viajar e ser feliz. Na mata ou no céu, até debaixo d'água. Na vista do hotel, no campo ou na chapada. Eu sempre vou achar alguma beleza. Meu Brasil é gigante pela própria natureza. Na areia e no mar, ou numa cachoeira. Na fauna e no ar, no verde da bandeira. Eu sempre vou achar alguma beleza. Meu Brasil é gigante pela própria natureza. Viaje pelo Brasil. Gigante pela própria natureza. Ministério do Turismo. Governo Federal. Pátria amada Brasil. O que frases inofensivas como Mas eu só queria ser gentil. Foi só um elogio. Só estava querendo ajudar. Tem a ver com assédio sexual. Dependendo do contexto, tudo. O que separa a gentileza, o elogio e a ajuda do assédio sexual é o constrangimento. E no ambiente de trabalho, isso pode acontecer de muitas maneiras. Abordagens grosseiras, cantadas, intimidação com conotação sexual, podendo ou não haver contato físico, geram constrangimento. E as vítimas de assédio ainda podem sofrer com problemas de ansiedade e depressão, afetando seriamente a sua vida profissional. O assédio sexual, além de crime, é uma infração administrativa grave, sujeita à demissão do serviço público. Se isso acontecer, denuncie. Você e sua identidade serão protegidos e tratados com respeito. A luta pelo fim do assédio sexual não é uma luta só das mulheres, mas uma luta de todos os homens e mulheres que querem um ambiente de trabalho saudável. Engaje-se! Estamos de volta com o programa Conexão TV USP, hoje conversando com a Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento de Piracicaba, Nancy Tami, sobre o Dia Mundial da Água e as atividades previstas para o município de Piracicaba. Dando continuidade àquilo que nós falávamos no bloco anterior, o que tem sido feito no município de Piracicaba na perspectiva de contribuir com essa mobilização em torno do uso consciente da água? Olha, acho que nós temos vários trabalhos e vários alinhamentos que vão ser trazidos agora nessa programação da semana da água, essa programação que se inicia no dia 22. a gente tem aqui, por exemplo, a questão ambiental, tem o núcleo ali de educação, o MEA, no CDEMA, que faz um bom trabalho, nós aqui na SEMA, na agricultura, nós temos muita preocupação, Fabiano, de nós protegermos nossos cursos da água. agricultor. Então, a gente tem um mapeamento, tem algumas bacias, aqui, por exemplo, Congonhal, Tamandupá, Marins, que nós investimos em alguns programas, Marins, por exemplo, onde tem um número imenso de nascentes que nós precisamos proteger, então, nós temos um programa pagamento por serviço ambiental, onde o agricultor, ele vai seguindo o escalonamento que ele tem que avançar, tanto na questão da proteção das nascentes, na proteção nas matas ciliares, conservação de solo, saneamento, tratamento de resíduos. Então, a gente tem um trabalho junto com os agricultores. Também, junto com o PCJ, nós iniciamos agora, acabou de ser aprovado, 400, é mais de 400 mil para algumas propriedades, onde também a gente está fazendo essa proteção dos cursos d'águas e das nascentes. Tem um outro trabalho junto com a Geolab, e também teve o apoio da Fundação Florestal, do Imaflora, onde tem um mapeamento dessa... Onde que tem as matas filiares onde não tem, onde tem reserva legal onde não tem, como que nós podemos trabalhar isso dentro do município, estimular, trazer recursos. Aí são instituições, empresas, preocupadas também com o sequestro de carbono, mas para nós reflete principalmente na proteção dos nossos cursos d'água, também na proteção das nossas nascentes. Então, a gente está avançando bastante, estou falando mais aqui dentro da nossa secretaria, Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui de Piracicaba, mas nós estamos, então, com vários programas, mais no sentido de proteger nossas nascentes, uma interlocução também na região metropolitana com as outras secretarias para que esse trabalho seja feito também de uma forma conjunta e, além disso, a gente tem sido ativo junto à nossa bacia aqui do PCJ, onde tem várias câmaras técnicas, onde tem um trabalho conjunto também pensando na bacia. E tenho certeza que também tem outras áreas, o SEMAI, a própria Secretaria nossa do Meio Ambiente, tem um trabalho junto à educação para que a gente possa trabalhar também a conscientização, o tratamento do esgoto, para que a gente possa trabalhar aí os nossos cursos d'água, o planejamento também da água, a gente sabe que isso, quando a cidade cresceu e cresceu nos últimos anos de uma forma muito desordenada, a água também, o uso dela indiscriminado, o uso dela sem planejamento, afeta também esse resultado. Então, tem um trabalho nesse sentido, para que a gente consiga estruturar melhor o planejamento, o mapeamento da cidade, para que a gente tenha essa demanda mais administrada. Mas são muitos os programas que dá para a gente fazer e a gente tem caminhado, acho que tem sido um dos focos, e falando principalmente aqui da Secretaria, a gente está muito ativo e com muitos parceiros nesse alinhamento. E agora, falando da programação da Semana da Água, que é uma atividade desenvolvida pela Secretaria, como você mesmo relatou, em parceria também com a Secretaria do Meio Ambiente e com Águas do Mirante, CPFL, o que está previsto para esse período e a quem se destinam as atividades? Qual é o perfil do público para o qual se destinam as atividades propostas nessa semana? Acaba atraindo um público mais, posso dizer, ser mais sensível às questões ambientais, também universidades, estudantes, os conselhos ligados a isso, mas, sem dúvida nenhuma, é um tema que acaba permeando a vida de todos. E o que a gente espera é que esse evento aberto, que a gente tenha aí uma diversidade também nessa participação. E está uma programação, mas muito bacana aqui, iniciada aqui com o prefeito, Luciano Almeida, olha, mas está junto aqui, veja só, a CPFL, os comitês, o PCJ, da agência, o próprio Gaema, então vem aí o Ministério Público, já tem uma palestra de sensibilização logo no começo, como estamos cuidando do nosso planeta. Você vê que interessa nessa sensibilização, é algo que está na vida das pessoas hoje. Nós temos aí também a condução, tem também aqui a colaboração também da, acho que é a National Geographic Brasil, Vozes do Planeta, então são muitas instituições, muitos atores aqui nessa soma. Aí, nesse dia, além da abertura, então tem aqui já uma roda de conversa, isso é legal, fazer roda de conversa onde todo mundo possa falar, tirar suas dúvidas, dar as contribuições, então não mais aquele modelo só de palestra, mas que a gente pode trazer uma temática, uma orientação e que o público possa participar. Então vai ter aqui as consequências das mudanças climáticas, a crise hídrica no cotidiano das cidades, então interessa a todo mundo. Eu não vou ler aqui o nome de todos os participantes, senão a gente vai muito longe, mas os temas aí têm ainda uma roda de conversa. os desafios e as alternativas para a conservação ambiental, agricultura e o meio ambiente, onde nós vamos fazer parte com esse programa que eu citei do pagamento dos serviços ambientais e outros programas que a gente tem. Tem aqui um grupo bem bacana participando, Lima Flora também junta, Exalc também junto. Aí no dia 23 tem uma premiação, acho que é legal dar luz, dar luz, trazer essa motivação, concurso e importância da água para a geração de energia. Outra roda de conversa com educadores. Então, olha, quem puder estar junto aqui, é sensacional isso. Quais são essas ações realizadas na área ambiental? Isso serve para depois a gente repercutir na instituição, na empresa, dentro da casa, dentro da escola, no dia a dia nosso, nas rodas de conversa. E depois ainda tem uma outra, os desafios e as alternativas para abastecimento nos próximos 30 anos, que é a mesa aqui final do dia 23. Se é que a gente consegue com tantos imprevistos aí no mundo, se a gente tem que planejar, mas com certeza esses imprevistos são guerras, são conflitos, são impactos de todo tipo ambiental também. Então, tudo isso acho que repercute e acaba interferindo nesse planejamento. A questão é que a gente está num ponto em que ou nós pegamos todo mundo, todo mundo participando, todo mundo dando a sua contribuição, ninguém vai conseguir salvar nada sozinho, mas fazendo a nossa parte, eu acho que a gente consegue ainda entregar um planeta com condições de vida para as próximas gerações, porque o que nós vemos de cenário é algo caótico e que precisa da nossa interferência, principalmente nós que estamos em espaço público, a gente está aqui para ajudar, realmente para fazer com que as coisas boas aconteçam. E essa Semana da Água é uma coisa boa, é uma coisa boa com possibilidade de diálogo, trazendo várias inteligências aqui para que acho que na soma a gente vá contribuindo para um rumo melhor para o nosso município, para a nossa região, para um mundo melhor, para os nossos filhos, essas crianças que têm tocado tanto a gente nessas situações de guerra, eu acho que não merecem receber o mundo do jeito que estão recebendo. E a gente vai fazendo a nossa parte, se cada um fizer, é a tal da história do Dejapur apagando o incêndio, ele leva um pouquinho de água, cada um leva um pouquinho, a gente consegue apagar o incêndio. Muito bom, e aonde acontecem essas atividades? Elas estão previstas para acontecer em que espaço? Parece que também serão transmitidas ao vivo, além de ter atividade presencial, não é isso, secretária? Isso, Fabiana, elas vão acontecendo em Engenho Central, lá no Teatro Erotides de Campos, tem o formato presencial e formato online. Os dados vão estar também no site da Prefeitura, a programação vai iniciar no dia 22, às 9h30, toda essa programação, está aí, a programação completa, também o link para você assistir, e o presencial também é bastante bem-vindo, porque a rota de conversa é até mais motivadora. Então, é isso, dia 22 e 23, com início às 9h30, é o período da manhã, vai até a hora do almoço e do dia 23 repete, então, o mesmo horário. Então, é bem importante aí a participação, que tenha um público mais diverso e numérico possível. Eu conversei com a Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento de Piracicaba, a engenheira Nancy Tami. Nancy, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do programa Conexão TV USP. Sabendo, estou sempre à disposição, então, eu acho que vocês fazem um papel importantíssimo com essa divulgação e convido também aqueles que têm interesse aqui de conhecer a Secretaria, participar de alguma programação, que as portas estão abertas. Muito obrigada. e até lá, na Semana da Água. Agradeço também a você que nos acompanha em mais essa edição do programa Conexão TV USP. Lembrando que tudo que fazemos é para você, por isso, suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos. Escreva para nós através dos nossos perfis nas redes sociais. Nós nos encontramos na próxima edição. Um abraço e até lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto